Bom, galerinha, hoje tem um personagem que vocês pediram demais, 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 demais mesmo E, meu, ela me contou, a Sarada me contou aqui, galerinha, que ela só vai continuar aparecendo aqui nos vídeos Se esse vídeo chegar a 20 mil gosteis, galera, então, meu, tem que deixar pela volta dela Então, mano, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho, galera Que isso também bate a nossa meta, eu vou fazer uma surpresa pra vocês, mas, mano, é a surpresa Mas, mano, tem que bater os 20 mil, galera, então, mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que gosta de Naruto Que vê a série, tá ligado? E também deixa o seu like aqui no vídeo, galera, também, tipo, fora isso também Deixa o seu like porque, mano, aí o YouTube vê que você realmente curte o vídeo e ele te recomenda o vídeo, entendeu? E também se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação, galera, beleza? Então, é só esse o recado, galera, agora fiquem com o vídeo e arrebentem o botão de gostei Tamo junto, família! Ai, meu Deus do céu, mais um dia concluído Agora eu vou pra casa descansar Eu tenho quase certeza que o tio Sasuke tá dentro da minha casa Não sei porquê, mas eu não tô sentindo o chakra dele, né, tio Sasuke? Oi, 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 tudo bom, Moro? Por que você tá com essa roupa? Ah, não é nada, eu tava só testando ela Você nunca usou essa roupa aqui na vila? Por que você tá usando agora? Eu tava testando pra ver como é que era, como é que tava, se tava tudo bem Ah, você quer ser um Jonin, né? Você quer ser um Jonin agora, né, tio Sasuke? Eu sou mais que o Jonin, eu já sou o policial da vila, tá te tirando? Ai, meu Deus do céu Tá, tio Sasuke, você achou alguma coisa sobre esse negócio do fruto do poder com o Tenseiga? Achou algum treinamento? Talvez eu tenha achado um treinamento Mas, como eu posso te dizer, Boruto, pode ser perigoso E pode ser perigoso não só pra você, pra mim e pra todos da vila, entendeu? Então, por isso a gente tem que fazer coisas muito longe da vila Porque esse treinamento do seu olho pode ser perigoso, entendeu? Perigoso, tipo, muito mesmo? Em escalas, tipo, destruição de uma cidade inteira, entendeu? Que nem o She-Ra tem seios do Pain Ai, meu Deus do céu Tá, a gente pode ir pra lá agora? Não Mas a gente tem que rever outra coisa agora Por quê? Vem aqui comigo O que aconteceu? Vem aqui comigo Ai, meu Deus do céu O que aconteceu agora? Bom, ó, olhe pra lá Olhe pra aquela vila bonita Tá vendo essa vila bonita? Né? Conorra, que a gente sempre mora É a nossa vila, diz que sempre, por quê? Então, né Então, né E sabe o seu pai, né, o Naruto? Ele disse assim Ah, estou cansado de ser Hokage Estou cansado de viver essa vida Tá na hora de se aposentar E já que a Sarada está longe da vila Alguém poderia ser Hokage, sabe? E eu indiquei seu nome E disse que você estava tudo bem de ser Hokage Você me indicou pra ser Hokage? Você sabe que nunca foi meu sonho ser Hokage, tio Sasuke? Você sabe que eu nunca... Tá tudo bem, mas você... Você sabe que eu nunca gostei de ser Hokage Estou aqui atrás Eu ouvi Hokage? Essa... Boruto, vem cá Sarada Oi, Boruto Quanto tempo eu não te vi... Sarada? Eu também estava com saudade Aonde você ficou esse tempo inteiro? Vem aqui embaixo Vem aqui embaixo Calma, Boruto, calma Não, não Por que você está assim, azul? Ai, meu Deus O Sasuke, ela nem sabe do meu modo azul Ela não sabe direito Ninguém contou quase pra ela Vai Ahn... Céu, tá A gente tem muita coisa pra falar um pro outro, né? Tá Antes, aonde a senhorita estava? Então Eu estava numa missão Pra achar minha verdadeira mãe Como assim? Verdadeira mãe, tio Sasuke? Depois eu te explico, Boruto Vai, continua falando com ela Ai, meu Deus do céu Vocês estão tão loucos, meu Deus do céu Tá E você voltou pra vila? Vai ficar na vila agora? Vou Promete? Sim Ai, tio Sasuke Então já temos uma Hokage Sim Eu acho que Você vai ser muito bem No papel de Hokage Entendeu, Sarada? Se ela não sumir da vila, né? Senhorita Sarada Eu não vou sumir agora Ai, eu acho bom Mas tá Agora eu tenho que explicar esse modo azul, né? Ai, meu Deus Tem, né? Tem muita coisa que a gente tem que conversar, né? Boruto Principalmente do casamento Ai, meu Deus É, senhor Boruto Eu juro que eu não gastei todo o dinheiro com comida O... O quê? Boruto? Nada, 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 nada Que o Sasuke me ajuda Não, você que se vire Eu não quero se meter nisso, não Ai, meu Deus Sarada, ó Olha, eu guardei pra você aqui, ó Sarada, ó Mas ela não errou kaga ainda Calma Dá pra ela isso aí Dá pra ela isso aí Mas meu pai não se aposentou ainda Dá pra ela isso aí agora Mas o meu pai não se aposentou ainda Deixa eu provar, vai Ai, meu Deus do céu Vamos ver como é que fica Ai, meu Deus Ficou bonito, né? Ficou bem ajustado Vem aqui, Sasuke Vem aqui O quê? Ela tá parecendo uma caixa de papelão Boruto? Tem que ajustar mais Oh, eu tô ouvindo, tá? Ai, tá Agora eu tenho que explicar como que eu fiquei nesse modo azul, né? Ai, meu Deus Você ficou muito tempo fora Você mal conhece a nossa casa, Sarada Mas tá Você vê dessa marca que eu sempre tive na minha mão? Sim Aquela marca que eu recebi quando eu era uma criança ainda? Sim Então Eu e o tio Sasuke A gente treinou Até que eu consegui controlá-la completamente Junto com o meu Tencega Então agora eu tenho essa marca Completamente em mim Então quer dizer que você tá mais forte do que antes? É E eu também tenho meu modo Ico do Senin Com isso nas costas Meu Deus O quê? Eu passei muito tempo fora Não passei É, você nem viu o crescimento do Saruto E você nem Você só veio aqui na vila Pra fazer o parto da Naomi E depois foi embora Ai, mas eu realmente precisava ir nessa missão Ai, meu Deus do céu E... Digamos que... Não sou eu que tô meio que criando eles, tá? Pera Como assim? É... Ai, digamos que... Na sua mãe A minha mãe Que tão criando os dois Eu... Tô numas missões muito importantes Ah, eu também tô criando Eu também tô criando eles Eles são muito... Eu tô numa missão importante Fala aí, tio Sasuke Sim, ele nem foi de aniversário do... Ah, 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 ah O quê? Nada Eu vou te matar, Boruto Ah, merra Eu tenho que te matar Você nem tava olhando o seu filho Mas são coisas diferentes Ai, tá Ah, tudo bem Agora que você vai ficar Vai ser mais fácil, né? Agora eu tenho que te mostrar uma coisa O quê? A decoração da nossa casa Vê se você gostou Ó, olha aí que cara bonito Ó, que cara bonito Não? Cadê nossas fotos? Ah Ai, que coisa fofa Por que que é muito bonito? Por que que você só liga pras fotos? Ah, tá Nossa, que bonito, Boruto E essa daqui O que você achou dessa? Essa foto ficou muito boa Ai, meu Deus do céu E pegou o meu melhor ângulo também Ai, meu Deus do céu Tio Sasuke Ela tá meio diferente Tá Olha aqui, ó Olha aqui vocês aqui, ó Cadê? 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 Vocês tudo escondidinho aqui Sobe aqui Vem aqui em cima Tá subindo, tá subindo Aqui, ó Vem aqui vocês escondidinho aqui, ó Ai, eu sempre fui mais alta que você, né? Ah, lógico que não Não mostra essa aqui dentro, tio Sasuke Vem aqui dentro, vem aqui dentro, salada Isso aqui eu coloquei especialmente pra você ver Vem cá Não, 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 não Gente, o Sasuke, eu odeio você Essa foto é muito boa Mas a mais bonita é essa, né? Pode falar Qual? Aqui, ó Ah, essa aqui? Ai, meu Deus do céu Realmente muito bonita Ah, e agora vem conhecer o quarto do seu filho Que você nem cuida, né, sarada? Ah, e nem você, pelo jeito, né? Vem, sarada, vem Esse aqui é o quarto do Saruto, ó Ó o netinho mais legal de todos aí, ó Ai, como o meu filho é lindo É, ele puxou pro pai, né? Não, ele puxou pra mim Ele puxou pra mim Que nada, ele puxou o avô dele Ai, meu Deus do céu Tá Agora, sarada, eu acho que tem que fazer muita coisa na vila, né? Conversar com muita gente Faz muito tempo que você não tá aqui, né? É verdade É, principalmente com seu filho, né? É, vai lá falar com o Saruto e com a Naomi, agora Ai, eu tô indo, calma Agora, vai, 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 vai Ai, eu tô indo, calma Vai, 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 vai Tu não bate na sarada, Boruto Ai, eu não tô batendo Tio Sasuke Volta aqui Ai, onde que ele foi? Ai, ele destruiu a minha casa Tio Sasuke, vem aqui agora Tô lá longe já Não, vem aqui, eu preciso te perguntar uma coisa O quê? Cadê você? Tô aqui na frente de casa Tá, tô aqui também O Sasuke, vem aqui Que história Vem aqui, vem aqui dentro Que história é essa que a sarada foi atrás da verdadeira mãe dela Não é a Sakura? É que eu quero te dizer uma coisa A verdadeira mãe Dela É a Karen É a Karen Eu vou contar pra ela Não Não faz isso Tio Sasuke, você não pode esconder isso dela Você tem que esconder dela, entendeu? Não pode falar pra ela isso, entendeu? Não fala pra ela Então quer dizer que ela é uma Uzumaki É igual o Saruto É, isso mesmo Ai, meu Deus do céu Isso é muito pra minha mente Isso é muito mesmo Não, você já percebeu que você é um Uzumaki Yuga E ela é uma Uzumaki Uchiha, né? Sim Isso mesmo Os dois clãs se fundiram E por que você nunca contou a verdade pra ela? Que senão ela ia desmoronar, né? Só que agora ela tá desconfiando mais Ai, meu Deus do céu Se eu não me engano Ela tá desde quando ela era uma criança Tentando descobrir isso Sim, sim, sim Ai, meu Deus E já tentamos de tudo fazer Que ela acreditasse que era a Sakura Porque a Sakura Foi mãe não de De DNA Essas coisas Mas foi mãe de criação, né? Porque a verdadeira mãe É aquela mãe que cria, né? Ah, isso é verdade Mas tá Vamos pro nosso treinamento agora Vai, tio Sasuke Fora da vida Vamos lá, vem Ai, meu Deus do céu Isso é muito pra minha mente Eu vou aí voando Não Tu pode descer no chão Ah, não Com esses pezinhos no chão Vou voando Não, não vem com essa não Vem Ah, escala a parede logo Vamos lá, vamos voar Ai, meu Deus Tá bom Ai, meu Deus Ai, tio Sasuke Tá demorando muito Onde você tá me levando? Vem cá Vem cá Aqui Vem Vem aqui Ai, meu Deus do céu A gente tá andando faz muito tempo já Tio Sasuke Tá, ó Agora vai começar O seu verdadeiro treino Um treino que você Vai dizer Meu Deus Eu quase morri nisso Entenda Que que é isso? Olha só Calma, isso aqui é um jutsu de invocação Isso aqui é porque a gente vai ter que sobreviver aqui, entendeu? Por uns dias Ok? Então a gente vai ter que pegar a comida desses porcos? Sim Então a gente vai ter que fazer muitas coisas aqui, entendeu? Ok? Ai, meu Deus do céu E esse treinamento é muito puxado? Muito mesmo Você não vai querer nem ter nascido depois desse treino Então Esse treinamento eu posso juntar os meus dois chakras, né? O azul do Tenseiga e o puto do poder Então eu posso ficar cada vez mais forte Mas como eu disse Isso vai ser muito sensível Porque a gente vai arranhar o muro de novo, entendeu? E quando arranhar o muro Você vai soltar aquele chakra E você vai ter que fazer de tudo Pra você não virar maligno Ok? Tudo bem, então Se você explodir Você pode acabar com até A Vila da Folha Tá Então eu tenho que me controlar muito, né? Tudo bem Vamos lá, então Mas esse treinamento vai ser muito importante, Tio Sasuke Vai, vai Eu posso salvar a Vila do Kawaki Então Pode salvar a Vila Mas pode destruí-la também Então, ó Vai começar, hein? Tá bom Em 3 2 1 2 4 5 5 6 8 8 11 11